Ele, em dois segundos e meio, dá um espaço sem frente, chega ao limite da área e coloca a mão de forma magnífica no pezinho do Grimaldo. A nossa intenção foi essa, é sempre olhar, e esse faz parte do nosso trabalho, e nós andando nisto é sempre uma vontade enorme de trabalhar.